Hey, buddies! Será que eu estou falando aqui para mais um... Vamos jogar Minecraft? Perfeitamente. O episódio de hoje, construindo uma ferrovia. No último episódio, eu estava lá, bem longe daqui. Deu até trabalho, consegui voltar para casa. Mas voltei lá, doce lá. Graças a minha super torre ali, consegui identificar de longe. E voltei, peguei bastante ferro, minérios, ouro e principalmente os trilhos que eu falei que encontrei na mina subterrânea. Então hoje aqui eu vou fazer uma ferrovia, mostrar os princípios da ferrovia. Só para testar aqui, aqui perto. E depois eu vou ver, talvez eu vou fazer uma ferrovia ligando minha casinha com o universo. Para lá, para cá, para fazer ferrovia à vontade. Mas aqui, nesse momento, vou mostrar como que funciona. Então, vou lá. Principal, trilho. O trilho, esse aqui eu encontrei lá embaixo, nas minas. Mas você consegue construir trilho dessa forma aqui. Ferro, 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 ferro. Graveto. Forma 16 trilhos, cada conjuntinho desse. Então, gasta bastante ferro, mas pelo menos faz 16 super trilhos. Perfeito? Então, vamos lá. E além do trilho, você vai precisar do vagão. Esse aqui eu também achei lá embaixo. Mas, para construir o vagão, também não é difícil. Opa, é só aqui. Faz um, como se fosse uma caixinha. Vamos construir mais um aqui. Opa, opa. Volta. Então, construir aqui o vagãozinho. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos construir aqui um... Uma mini ferrovia. Vou ficar brincando aqui em casa. Vou fazer aqui. Vim aqui. Então, você coloca. Ele fica na orientação, em geral, acho que é norte-sul. Dependendo do jeito que você coloca, ele vai ficar assim. Mas, não tem problema. Porque o próximo, vamos supor que você quer vir para cá. Se você colocar, ele já realinha o trilho na direção que você quiser. Incluindo curva. Vai colocando. É só sapecar. Macetão. Segura o botão. Vai andando. Aqui ele vai colocando. Opa. Se apontar para baixo aqui, não dá esses gaps. Então, vamos fazer a ferrovia aqui. Vim aqui. Dá uma... Sai. Vim até aqui. E aqui. Opa. Mas e aqui, como é que eu faço? Tem subida? Não tem problema. Só sapecar. Que ele já faz a conexão automática subindo. Você consegue subir a altura que você quiser. Vamos continuar. Vamos fechar o circuito aqui. Acho que até... Acabou. O trilho gasta bastante, né? Um para cada metro. Vamos lá aqui. Perfeito. Fechei o meu... Trenzinho aqui. Como se fosse um brinquedinho. Vou brincar. Então, olha lá. O próximo passo. Sapeca o trilho. O vagão em cima do trilho. Tá aí. Se eu montar em cima dele, olha só. Muito legal, né? Acontece nada. Se eu apertar Shift. Left Shift. Eu saio. Clico no botão direito. Sobe nele. Se eu apertar para frente, o W. Ele até anda. Mas está vendo que ele está andando a velocidade... Baixa, né? Perde o sentido de você ter um trilho. Sendo que eu consigo correr mais rápido que isso, né? Beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Dar um jeito de botar energia nesse danado aqui. Como é que a gente faz uma energia nele? Tem duas formas. Ou você cria uma locomotiva. Dessa forma aqui. Opa, faltou. Vou pegar um pouco de pedra ali. Espera aí. Vou precisar fazer um forninho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peguei pedra aqui. Vamos fazer um forninho. Você colocando um vagão em um forno... Opa. A gente vai fazer um vagão energizado. Aqui, ó. Tchum. Sapetum. Olha lá. Carrinho com forno. Se eu botar o danado aqui, punho. Também consigo até empurrar ele. Ele para ali. Então, ele é um... Um vagão movido a carvão. Um fantasminha ali. É, se eu quiser que ele vá pra lá, eu miro pra lá. Se eu quiser que ele vá pra cá, miro pra lá e... Põe carvão. Clica com o botão direito. E ele consegue empurrar outros vagões. Opa, que é isso? Vamos, fiote. O que é que ele parou? Que pegadinha foi essa aí? Pifou. Engraçado. Tive que botar mais carvão. Em geral, ele fica aí. Meu Deus. Tá dando conta de empurrar? Por quê? Estranho. Quase quando tem curva... O que é, moçadinha? Deu uma pesquisadinha. O problema é o seguinte. Não vale nada esse carrinho. É isso que é o problema. Cadê? Quebrou aqui, né? Né? Não, tá aqui. É, quando ele... Apesar que tá com energia, ó. Se eu mandar usar, ele... Ele tá com energia. Só que ele perde. Quando ele fica sob estresse. Segundo o troço. Acho que se fosse só uma linha reta. Tá vendo? Enquanto tá reto, ele vai. Tô vendo quando tem subida. Ele meio que perde a... A força. E se estrepa. Então, seja. Esquece essa porcaria. Não vale nada. Pensei que funcionava tendo uma subida forte. Não vale de nada esse vagão. Porque tem uma outra forma de você energizar melhor do que essa. Que é o seguinte. E... Vem cá. Você faz um trilho energizado. Mais inteligente, né? Ao invés de ficar queimando carvão. Vamos botar elétrico. Que é o futuro. Faz assim, ó. Ouro no lugar de ferro. Stick. Redstone. Faz seis trilhos energizados. Ops. Pega. Tá escurecendo? Vai ficar aqui de noite mesmo. Pera. Energizado é o seguinte. Você troca o trilho normal. Pelo energizado. E tufe. Pega o carrinho. Zurufe. E... Aí, ó. Tui. Freou. Por que ele freou? Porque o trilho energizado está desenergizado. Como que a gente energiza isso? Algumas formas. Você pode... Tem que ter uma fonte de energia. Tipo redstone. Você pode fazer um... Um lever, né? Um... Imagina? Uma alavanca. Ou... Você pode fazer... Uma tocha de redstone. Assim, ó. Fazer mais algumas. Bom. Se eu colocar aqui o... Uma alavanca. Na hora que eu energizar. Tui. Acontece nada. É porque ele está parado. É. Quando está exatamente parado em cima. Acho que não funciona. Tem que ter uma inérciazinha aqui, ó. Então, vou empurrar. Viu que ele acelerou o carrinho? Até aqui. Seria menos. Mais do que se eu estivesse empurrando. É... Mas é porque o carrinho está vazio. Se eu vier com... Estiver em cima dele. Ele vai mais longe. Acelerou. Olha o tanto que ele anda. Se o perigar vai conseguir dar a volta inteira. Vai. Então, é aqui. É só ficar aqui que ele vai... Quando passa, acelera. Energiza. Para sair. Aperta o shift. O carrinho ainda vai mais um pouco. O carrinho vazio. A inércia dele é menor. Anda menos. Então, mas você viu que ele perdeu a velocidade, né? Então, se você quiser manter a velocidade constante. Ou rápida aqui ao longo do trilho. Você tem que colocar mais bichinhos desse. Pela regra, para você manter a velocidade máxima, que é de 8 metros por segundo. Ou seja, 8 bloquinhos por segundo. Você tem que colocar um desse aqui a cada 34. A cada 34 tem que ter um trilho energizado. Então, seja um desse, 33 normais, um desse, 33 normais, um desse. Você consegue manter a velocidade máxima de 8 metros por segundo. Numa reta plana. Quando começa a ter subida, você perde um pouco de energia. Aí, você tem que diminuir a distância. Mas, para ser o melhor custo-benefício. Deu uma pesquisadinha, né? Obviamente. É um a cada 38. É o melhor. Por quê? Apesar dele não ficar no máximo 8 metros por segundo. Ele fica 99,6% dessa velocidade. Isso mesmo. 99,6%. Você escutou bem. Só que você ganha 4 trilhos a mais de distância. E com a velocidade basicamente no topo. Você nem vai perceber jogando, andando nele. Você não vai fazer tanta diferença. Então, quando for construir uma ferrovia mesmo para ir para longe. Como a gente é miserável. Não quer gastar ouro. Coloca um a cada um desses. 37 normais. Um desses, 37 normais na reta. E resolve. Então, aqui. Como eu quero só esse trilhozinho. Botar um aqui mais ou menos no meio do caminho. Botar mais um. Até para mostrar como é que põe com o redstone. Então, se eu botar uma tocha de redstone do lado. Ativou também. Lembrando. Se ele estiver inativo. Ele freia o carrinho. Se estiver ativo. Ele acelera. Então, seria interessante. Por exemplo. Você está em uma estação de trem. Que você quer parar o carrinho. Deixa assim. Quando você estiver vindo em outra estação. Vup. Vai parar. Aí, quando você quiser ir embora para outro lugar. Liga. Casca fora. Beleza? Outros tipos de trilhos que tem. Vou deixar ele rodando aqui. Pela. Alegria do trenzinho. Ah. O trenquei está vazio. Acho que não vai dar conta. É vazio. Eu teria que colocar mais. Mas vazio também não serve para nada. Por que você quer mandar um carrinho vazio para o além? Deixa eu fechar. Uma forma mais interessante de utilizá-lo. Mais útil. É um carrinho com baú. Faz assim. Põe o carrinho. E esse é uma das principais utilizações. Além do transporte pessoal. Transporte carga. Assim igual no mundo real mesmo. Transporte passageiro ou transporte carga. Então aqui. Eu quero levar esse frango aqui. Não. Frango não, né? Jogar comida. Não. Tá. Semente. Muito importante, né? Carregar semente para o outro lado. Eu quero levar a semente lá para longe. No caso aqui ele vai acabar voltando. Mas finge que é longe. Então ligo. Joga aí. Olha lá. Ih, será que dá conta de subir? Não deu. Vou botar mais um. Um bichinho desse aqui. Agora sim. Vai ficar rodando o tempo todo. Então aqui está circulando. Faz sentido. Mas se fosse para o outro lado. Poderia mandar um tanto de carga para lá. Fico minerando. Carregando alguma coisa de um lado. Encho o baú. Mando para o outro lado. Aí quando eu chegar lá no outro lado. Vai estar cheio de itens. Em vez de eu ter que ficar carregando na mão. Então essa é uma utilidade boa do... Da linha, né? Outras possibilidades. Para você utilizar. É o seguinte. Você pode fazer além do trilho normal. O trilho energizado. Tem mais dois tipos de trilho. O trilho ativador. E o trilho detector. O trilho detector. Para que serve? Ele é o oposto. Do trilho energizado. Ele energiza algo quando passa. E ele é feito assim. Ah, tem que construir aqui. Você vai ficar esperto. A ver se não tem nenhum. Monstrinho chegando por aqui, né? De noite nunca se sabe. Pega pedra. Tem que ser pedra. Não pedregulho, né? Se você tiver só pedregulho. Você põe passar. Lembra lá nos primeiros episódios. E você faz aqui. Uma placa de pressão. Igual você faz placa de pressão de madeira. Aquele que eu fiz a mesinha. E faz de pedra. Aí com a placa de pressão. Você põe no meio. Faz o trilho aqui na lateral. E uma tocha de redstone. Não. Só redstone puro. Isso. Você faz um trilho detector. Trilho detector. Como eu disse. Ele é o contrário. Do energizado. Deixa eu tirar esse trem aqui. Botar ele aqui. Quando ele passa. Viu que ficou vermelhinho ali. Detectou que o carrinho está aqui perto. Aí com isso. O que dá para você fazer? Ativar qualquer circuito com redstone aqui. Por exemplo. Vamos fazer um. Será que eu consigo fazer aqui um. Um pistãozinho. De madeira. Acho que sim. Pistão é aqui. Uma pedra. Sempre precisa de pedra. Pegar mais um pouquinho ali. Não tem muito bicho para cá. Está cheio de bicho ali. Tudo bem. Só um pouquinho rapidinho aqui. Está bom. Bora. O carrinho passou ali para você dizer que era um monstro. Tem uns bichinhos ali meio que estão parados. Deixa eles lá. É só falar. Vem cá. Deixa eu trabalhar em paz. Morre, miserável. Deixa eu trabalhar em paz. O que ele freou. Acho que é porque ele bateu em mim. Na que eu estava aqui. Deve ter encostado. Ops. Joguei. Vamos fazer um pistão aqui. Porque é bacaninha para ver a ação do redstone. Pistão. Madeirita. Pedrita. E ferro, ferro, ferro. Como se fosse o eixo do pistão. E energia aqui. Twin. Não. Sempre coloco. Mas aqui. Pistão. Não vai entrar em detalhes do uso do pistão. Mas basicamente ele funciona como um pistão. Poim. Do lado do redstone. Na hora que passar um carrinho vai detectar. Vai lá, meu filho. Viu? Ligou o pistão. Vou botar ali em pé. Que é mais legalzinho. O carrinho passar. Detectou. Gerou o sinal de redstone. Pist. Ligou. Ou seja. Com isso aí você pode ver. Que você. Com criatividade. Você pode fazer muita coisa bacana. Tá acordando. Mas eu vi um creeper ali. Vai explodir minhas coisas aqui não, né? Pode fazer bastante coisa então com o super pistão. E com o detector, né? Vamos ver aqui. Viu? O que vai acontecer? Iu! Tem de bicho vindo ali. Você não pode nem trabalhar de noite que vem o pessoal te cobrar. Beleza. Então aqui ó. Se você quiser desativa a ferrovia. Tchum. Freio. Gostaram? E por fim tem mais um tipo de trilho. Esse. Vou só matar esse miserável aqui. Dá o bolso. Opa, perdão. Perdão a palavra. Vou dar uma isso aqui. E aí o que eu tava falando? Até que desconcentrou. Acho que eles vão fritar no sol daqui a pouco. Deixa eles aí. Nem lembro. Ah! O último trilho. Que é o... Como é que chama? O ativador. Trilho ativador. Como é que o trilho ativador faz? Acho que é um trilho normal. Esqueci. Trilho normal. Uma tocha de redstone. Acho que é isso. Toda hora de ficar pegando a tocha. Esse aqui realmente é com tocha. Ah! É como se fosse um... Um trilho ao contrário com um redstone no meio. Aqui ó. Trilho ativador. E pra questionar a água deles, não queimar nunca. Deixa eles agonizando aí. Pega fogo, esfria. Pega fogo, esfria. Trilho ativador. Cadê ele? Esse... Confesso que eu usei pouco. Normalmente não uso. Mas dá pra fazer algumas coisas interessantes também. Fazer o seguinte aqui. Botar o trilho ativador. Vê? E ele também tem que estar ligado. Pra ele funcionar como um ativador. Vou botar aqui também um... Uma alavanquita. Tá aqui ó. Tá desligado. Ligado. Desligado. Ligado. Desligado não faz nada. Como se fosse um trilho normal. Mas ligado. Deixa eu ver aqui. Ligado. Como que eu vou testar? Tá um carrinho normal. Ligado ele tem alguns comportamentos. Quando tem gente dentro dele. Ele sai sozinho. Você passa. Ele me... Foi ele que cuspiu. Não foi eu que apertei o shift aqui não. De novo. Olha lá. Até deu uma chacoalhada. Ejeta quem tiver aqui dentro. Então, ou seja. Você pode fazer um... Uma ferroviária. Que quando você chega automaticamente. Ele te joga pra fora. E além de ativar. Jogando a pessoa pra fora. Queima. Não vai chegar aqui não, né? Ah. Nada como... Uma cena dessa. Quase taca fogo na minha mesinha. Deixar a carne de zumbi aqui. Outra coisa que dá pra você ativar. É... Não tem aqui. TNT. Deixa eu ver se eu consigo fazer TNT. Tem... Aham. Então. Areia. E pólvora que você pega do Creeper, né? Você faz TNT. E TNT você consegue... Botar no carrinho também. Vamos fazer bagunça aqui. Melhor não, hein? Fiquei perto de casa. Sacanagem, né? Tudo enorme da ciência. Onde é que ele vai explodir? Explodir pra cá. É, deixa... Deixa pro final aqui. Ele explod... Explodou tudo. Então é isso. Vagão, você pode colocar o baú. Ah, tem mais um também. Interessante. Antes de eu botar isso aqui pra explodir. Fazer a festa aqui. Fazer o seguinte. Mais um carrinho. Mais uma coisa que você consegue colocar no carrinho. Que é o funil. Funil. Você faz com ferro. E um baú. Tem que fazer um baú antes. Põe aqui, põe aqui. Funil é assim. Como se fosse um funil com um baú no meio. Eu vou fazer... Dois funis. Pra mostrar um negócio interessante. Mais um funilzinho aqui. Tem que fazer mais um baúzinho antes aqui. Aqui. Tchum, pi. Baú. Dois funis. Plural de funil é funis. Funil você pode sapecar no... No baú. Cadê? No baú não. No carrinho. Faz um carrinho com o funil. Opa, volta. Funil pra que serve? Quando tem coisas perto. Por exemplo, se eu jogar... Pegou. Tá vendo? Eu joguei um ovo em cima dele. Ele pegou. Esse aqui é o estoque do... Do finilzinho. Ou se ele estiver no caminho. Vou botar aqui. Vamos supor que tem ovo aqui. Aqui você joga, né? Tá lá o ovo ali. Na hora que o carrinho passar, ele vai pegar. Aqui vem. Prova. Coletou. Então se tivesse um tanto de item jogado aqui. Por exemplo, uma plantação que você foi... Coletando. Isso. Pra ser carvalinho. Uma plantação lá que você foi jogando um tanto de... Foi fazendo a colheita. Foi cair nos itens. Caiu tudo no item. Você pode fazer uma ferrovia no meio. Pra pegar aquele trem lá. Em geral, não é assim que usa não. Mas poderia ser uma utilização. E ele tá aqui, ó. Ele coletou. Tá vendo os dois ovos aqui. Beleza. Então na outra ponta. Se eu viesse, poderia pegar o ovo. Mas teria esse limite aqui de... Um, dois, três, quatro, cinco. Locais. Apenas para coletar. Então o que dá pra fazer? Pega de volta aqui o... Trenzinho. Você pode fazer ele também... Descarregar. Em algum local. Só que seria interessante se tivesse um fim, né? Vamos supor que aqui termina a ferrovia. E a pá. Nos últimos vídeos que eu fazia, eu não me zoava. Usava. Construi uma pá. Mas eu uso a picareta. É. Sonseira minha mesmo. Perdão. Então aqui, ó. Se a gente colocar aqui um... Um hopper. Mas eu vou colocar um baú aqui antes. E... Vamos lá. Eu não vou usar. Vou usar a pá. Tem que usar a pá, né? Vocês gostam de usar a pá. Dá uma limpadinha aqui do lado. Pra demonstrar. Supor aqui que eu quero colocar um... Tô com fome. Tem que comer. Comer esse trinho aqui. Filézinho. Bifo de chorizo com chimichurri. Não tem tempero não, mas tá bom. Nem precisa ter cavado tanto, não. Um baú aqui. E segura o shift quando for clicar no baú. Porque se não clicar, você tenta colocar o funil. Abre, né? Segura o shift e clica. Você vê aqui, ó. Vou tentar mostrar. Tá vendo? Ele conectou, ó. O funil no baú. Então, o que eu jogar aqui... Pum. Vou jogar em cima aqui, né? Aí, ó. Caiu no funil. Deve estar aqui dentro. E não fica aqui. Então, você consegue abastecendo... O... O baú, né? E você pode colocar um trilho em cima... Do funil também. Ops. Aperta o shift. Pronto. Sempre aperta o shift nesse negócio. Que se acessa o inventário. Que ele coloca em cima. Em vez de acessar o inventário. Então, aqui, ó. Quando o trenzinho passar... Ele vai deixar um item aqui. E jogar. Vamos ver. Tem dois ovos. Vamos ver o que acontece. Passou. Tem um ovo aqui. Por que que tem só um? Porque tem um tempo de transferência. Entre os elementos. De um funil. Pro outro. E do funil pro carrinho. Se eu passar aqui de volta. Provavelmente deixou o outro ovo aí, ó. Dois ovos. Um ovo, dois ovos. Três ovos pra mim. Então, vamos fazer um pouco diferente aqui. Para. Vamos botar. Para ele carregar trilho. Solta um trilho aqui. Capturou. Capturou não. Não teste. Deixei aqui o item. Liga o bichano. E... Ele é interessante você trabalhar quando for nessa modalidade. Foi rápido. Vai dar outra volta. Como se fosse o fim de linha aqui, ó. Vamos supor que aqui termina a rodovia. Ele vai parar ali. Pronto. Agora tá... Cadê? Descarregou tudo já? Soltei um. Ah, é. Soltei. Só soltei um. Peraí. Vou soltar mais coisa nele. Aqui, ó. Oh, mas tem que tirar daqui, né? Lógico. Oh, tá difícil. Deixa ele frear aqui. Pegou? Ei, por que ele não quer pegar? Ah, quando tá no carrinho, acho que não pega não. Você tem que só passar realmente com o carrinho em frente. Pegou. Eu que peguei, droga. O que ele não quer pegar? Rega aí. Parece que não é tão robusto assim, hein? Vamos ver se ele vai pegar ali as pedras, as terrinhas. Pegou? Acho que ele tem um tempo pra pegar também, né? Passando rápido assim. Pegou nada. Oh, pegou. Pegou-lhe o feta nenhuma. Pedra? A terra ele não pega não? Deixa eu ver. Deixa eu botar uma espada aqui. Gente, por que ele não quer pegar? Por que ele não quer pegar? Pera aí. Só falta ser... Pera aí. Será que é só algum material que consegue pegar? Semente. Estraguei o carrinho. Calma aí que a gente vai descobrir esse mistério. Será que ele não pode estar muito rápido? Vai ser isso, hein? Vai devagarzinho. Direção. Coleta em uma direção. Só falta ser esse também. E vida complicada desse Minecraft. Direção tem que pôr pra cá, então. Coleta aí, meu filho. Pifou. Pifou o carrinho. Vamos usar a solução Microsoft. Fazer outro. Resetar. Destruir. Construir outro. Tá desbrincando. Como é que funcionou? Pegou lá. Solução. No episódio de hoje aprendemos que quando dá problema, basta resetar. Isso aí, Rime. Vamos lá. Agora eu quero fazer o que eu quero fazer. Até já descarregou aqui. Jogar mais itens aqui. Joga essa porcaria. Joga aqui um tanto de coisa. Joga tudo. Manda ele coletar. Pronto. Como eu disse, aqui a ideia é... Deixa eu ir rápido. Opa. Fim de linha. Aí aqui ele vai parar. E tá aí. Descarregou tudinho. Perfeito, Thomas Hamilton. Aqui a gente dá pra fazer um terminal de carga. Na sua super ferroviária. Terminal de passageiro. É só subir em cima. Terminal de carga. Coloca um funil. Que ele já descarrega automaticamente ali. E já estoca, né? Liga e desliga. Tá aí, ó. Tá vendo que dá pra você fazer coisas bastante divertidas. Com ferrovia. Só esse circuitinho aqui já dá pra molecada se divertir. Posso aqui, por exemplo, botar uma banquinha. E cobrar 10 reais. Para os zumbis darem volta. Aí pena que eles não têm dinheiro. Não têm nada a oferecer. E esse jogo aqui não permite você virar um capitalista empreendedor. Perfeito? Mas dá pra construir ferrovias. Falou! 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 Falou!